A CIDADE NO BRASIL Sabe o que passou na televisão agora? Você não tá vendo que eu tô falando no celular, não? Mas é uma coisa muito legal Ô, Ju Você espera só um pouquinho que o Victor tá mexendo o saco aqui Sabe o que passou na televisão? Ah O trombina, aquele parque, a montanha russa é gigante O parque é irado E o que eu tenho a ver com isso? Você tem que me levar lá, por favor, por favor Cara, olha só Eu não tenho tempo, tá bom? E eu tenho que estudar muito Você é uma mentirosa Você só fica com as suas amiguinhas aí, chatas Você não tá vendo que minha amiga tá na espera aqui? Você é uma chata Alô, amiga? Não Ai Já voltei Ai, não É porque Fiquei sentindo aqui Mas ele já foi pro quarto Não é Eu acho que o preto, entendeu? Vai ficar melhor Porque dar uma disfarçada Né? Uhum Sei Tudo bem? Eu vou fazer isso Tudo bem? Tchau